Segundo Reis, capítulo 5 Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos síruas. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu Senhor, dizendo, Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão dez talentos de prata, e seis mil ciclos de ouro, e dez mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, Logo, enxergando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, e disse, Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel, rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, Vai, e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo, Eis que eu dizia comigo, Certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles, e ficar purificado? E voltou-se, e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram, Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse, Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Em estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse na ama, seja assim. Contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu Senhor entra na casa de Rimón, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimón. Quando assim me encurvar na casa de Rimón, nisso, perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse, Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Geazi é atacado da lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, Eis que meu Senhor impediu a este ciro na Amã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele, e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo, e disse-lhe, Vai tudo bem? E ele disse, Tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer, Eis que agora mesmo vieram a mim, dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e duas mudas de vestes. E disse Naamã, Se servido tomar dois talentos. E instou com ele, e amarrou dois talentos de prata em dois sacos, com duas mudas de vestes, e pô-las sobre dois dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou, e pôs-se diante de seu Senhor. E disse-lhe, Eliseu, De onde vens, Geazi? E disse, Teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém, ele lhe disse, Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro, a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti